Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver essa foto não vai me esquentar Amar você de um dia tão ruim, te quero ao vivo e a coriza aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver essa foto não vai me esquentar Amar você de um dia tão ruim, te quero ao vivo e a coriza aqui, aqui Não sei se você sai daí e vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado, vem, vem Duvido que cê vai querer ir embora, então sai, sai daí Eu não aguento mais, a tela fria desse celular, só ver essa foto não vai me esquentar Amar você de um dia tão ruim, te quero ao vivo e a coriza aqui, aqui Aqui Oh, 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 oh Aqui Yeah Aqui Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu cantei a música Ao vivo e a cores do Matheus e Cauã com a Anitta E bom, essa música é uma música que eu também acho muito legal, uma música que eu gosto muito Escreve aqui nos comentários se você gostou, o que você achou da música, se você já conhecia Alguma música que você quer muito que eu cante aqui no canal E não se esquece de se você gostou Dá um like, se inscreve no meu canal Ativa o sininho, segue minhas redes sociais que eu vou estar na descrição do vídeo E não esquece de se inscrever gente Porque estamos chegando em 1 milhão, meu Deus Bom galera, então foi isso Um beijão pra vocês e até a próxima